Oi, pessoal! No vídeo de hoje, eu vou contar um pouquinho pra vocês como que pode ser uma consulta com um profissional que tem uma abordagem baseada na medicina do estilo de vida. Bom, pra quem tá chegando agora, meu nome é Fernanda Gomes de Mello, eu sou médica endocrinologista e nesse canal eu falo um pouquinho sobre endocrinologia e medicina do estilo de vida. Eu tenho falado muito pra vocês em vários vídeos aqui no canal sobre a importância dos hábitos saudáveis, sobre a medicina do estilo de vida, que é essa prática que busca prevenir, tratar ou até reverter doenças com a adoção de, com a mudança de hábito, né? Adoção de hábitos saudáveis. E eu já falei no canal sobre consulta com o endocrinologista. Mas hoje, eu quero ser um pouquinho mais específica. Como que é a consulta, como pode ser a consulta com o endocrinologista que tem uma abordagem baseada também na medicina do estilo de vida? Tem alguma diferença? Eu não sei contar pra vocês. Diferença com relação ao quê? Eu vou explicar como é a consulta do meu ponto de vista, certo? Se a gente tem como objetivo ver o paciente por inteiro, ver a pessoa e ter o olhar naqueles pilares da medicina do estilo de vida, a minha consulta, além de fazer aquela história e uma queixa e saber o que tá acontecendo e medicações em uso, a consulta vai abordar também perguntas sobre aqueles pilares. como que é o sono, que horas que a pessoa vai dormir, tem um sono de boa qualidade, que horas que acorda, sabe se ronca, alguém na família parceiro ou pessoal que mora junto já se queixou de ouvir seu ronco ou o nariz fica entupido, respira pela boca, levanta à noite. Como que são os horários, qual que é a alimentação, um recordatório às vezes dos últimos dias, do que é mais frequente, quais são os alimentos que são mais comuns, aqueles que não gostam de jeito nenhum e aqueles que, ok, o que que toma de líquido, toma muito café ou não, toma bebida alcoólica ou não, fuma, quantos cigarros, parou de fumar, qual que foi essa variação ao longo do tempo. faz atividade física, não só aquela que é programada, tipo eu vou na academia ou eu tenho um personal ou eu faço caminhada programada, mas durante o dia a dia, como que é a profissão, muitas vezes agora em home office as pessoas têm se mexido menos do que habitualmente, né, mesmo mantendo atividade física regular em casa ou no prédio ou na rua. Todas essas áreas, como são os relacionamentos, como anda a sua rede de apoio social, conversa com os amigos no dia a dia, com a família, tem relacionamentos próximos, como que gerencia o estresse, tem alguma prática meditativa, tem alguma fé, tem uma prática, tem alguma vivência espiritual, de algum tipo, espiritualidade, e a partir daí, a gente traça um panorama. E depois desse inicial de acessar e fazer um mapa de como está a vida, olhando, eu ou solicito exames ou eu checo os exames que a pessoa pode ter me trazido de alguma coleta anterior. Eu vou ter uma ideia de como estão os parâmetros clínicos de saúde. Exame físico, pra gente ver se tem alguma coisa de diferente que possa me orientar também na conduta, né, de alteração dos sinais vitais ou alguma coisa de exame físico. E com todos esses dados, a gente senta junto e faz um plano de cuidados. Eu gosto desse nome porque é uma coisa que é pactuada. O que que pode ser modificado? O que que vai ter impacto na saúde, na prevenção de doença, no tratamento? O que que a pessoa quer mudar? Ela quer parar de fumar? Ela quer beber menos? Agora, na pandemia, a gente sabe que tem acontecido abuso de álcool, até por conta do estresse. Ela quer aprender alguma maneira de gerenciar o estresse? Ela tem tido um comer transtornado? Tem um comer emocional? Tem um comportamento compulsivo? Tá precisando perder peso? Ou precisando melhorar colesterol? Ou melhorar os seus níveis de diabetes? É importante aí, eu aproveitar aquilo que eu sei de conhecimento técnico mesmo, pra orientar e tirar mitos. Porque, às vezes, a pessoa chega aqui achando que, ah, meu problema é carboidrato. E ela cita um monte de coisas que, muitas vezes, tem outros componentes que nem são o carboidrato mais importante. E vocês, se vocês já viram algum outro vídeo no canal, sabem que eu tenho um pouco de implicância com essa mania que, hoje em dia, existe de colocar um nutriente na berlinda. Não existe um alimento proibido. Existem aqueles em que a gente deve deixar pra uma menor ingestão, pra de vez em quando. Mas, nada pode ser completamente excluído do cardápio, né? Pra ter uma vida saudável, uma vida mais tranquila e de qualidade. Gostou desse assunto? Deixa aí seu like, se inscreve no canal. Ficou com alguma dúvida? Deixa aí nos comentários. Te espero na próxima. Música 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 Música